Olá, nossos sentimentos a todos do evento. Nosso trabalho é intitulado Formação à Distância com Professores dos Anos Iniciais sobre a Educação Ambiental. Eu sou a Eliane Pitão da Universidade, Ana Lúcia Olivo Rosas Moreira, elocida parecida a Corrêa Pires. Nós somos da Universidade Estadual de Maringá. Esse trabalho teve o objetivo, a sua introdução, o relato foi um relato de experiência de um curso de extensão despertado para professores pedagogos dos anos iniciais em formação continuada do município de Nova Esperança, no Paraná, Brasil. O contexto do curso foi intitulado Educação Ambiental na Fundação dos Professores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais Percepções e Práticas Interdisciplinares. Esse curso teve o seu período de setembro a novembro do ano de 2020 com certificação de 24 horas e foi organizado em oito encontros, todos online. No total se inscreveram 41 docentes, mas ficaram participantes do curso somente 36 e tiveram aí cinco desistências. Os objetivos do curso foi investigar as concepções dos professores sobre meio ambiente através da ferramenta digital Mentimeter, analisar as contribuições dos professores sobre a educação ambiental por meio de imagens durante o período de 1960 a 2020, utilizando a ferramenta digital do Jamboard e refletir de maneira colaborativa sobre as possibilidades da formação de trabalho remoto docente com as ferramentas Mentimeter e o Jamboard. Então, nas considerações iniciais, temos aí a primeira ferramenta que foi utilizada no curso, que foi Mentimeter, ela foi trabalhada para criar uma nuvem de palavras com os professores sobre as concepções de meio ambiente. E a segunda ferramenta, o Jamboard, foi utilizada com os professores para a contribuição de todos eles durante o curso na plataforma, na qual foram disponibilizadas, então, algumas imagens sobre os principais acontecimentos e os conhecimentos históricos sociais no Brasil e no mundo e a trajetória da educação ambiental durante o período de 1960 a 2020. Como considerações finais, nós tivemos os resultados de que durante o curso, logo no início, os professores já se demonstraram entusiasmados com o curso. Eles relataram o seu contentamento em conhecer essas novas ferramentas para o ensino. As contribuições, as concepções sobre meio ambiente mais citadas, que foram utilizadas no Mentimeter também, foram as que ficaram em evidência na nuvem de palavras, que foi o que nós utilizamos, facilitando, assim, a análise. E as contribuições no Jamboard possibilitaram um diálogo no trabalho em grupo em tempo real, na modalidade online, com a troca de informações e conhecimentos entre os docentes de várias escolas, promovendo a interdisciplinaridade entre eles. Então, por isso, nós observamos que é necessário um investimento e incentivo na formação dos docentes para que seja apropriada de forma crítica e reflexiva essas tecnologias digitais que estão sendo utilizadas agora e que isso se expresse em qualidade e aprendizagem, né? No conhecimento aí do professor para os alunos. É essa nossa apresentação e obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto